Eu embarco no domingo. E está tudo acertado? Ok. Não ligo. Assim que estiver no avião, eu ligo. Você está andando depressa. Tchau. Pois é, Bandy, nos Estados Unidos é tudo muito depressa. Se você tem uma ideia e deixa pra amanhã, amanhã vai alguém com a mesma ideia que você e passa à sua frente. Ah, é baba. Bandy, eu estou pensando em aplicar o máximo do dinheiro que o senhor me deu. E gastar o mínimo comigo, o mínimo. Assim eu consigo ficar com 50% da sociedade. Eu fiz algumas contas aqui. Veja o senhor. Essa quantia que você está destinando para as despesas dos dois primeiros anos é suficiente para duas pessoas? Você e... aquela moça? É suficiente? Duas pessoas? Duas pessoas? Não. Duas pessoas? Não. Foi o que eu pensei. Pronto. Agora só falta a maquiagem nova, os perfumes, os olhos. E o sari rosa? Você não vai levar o sari rosa? Ai, não. A noiva não deve levar nada do que já foi usado, Deva. Nada que lembre a casa antiga. Tudo tem que estar novinho quando você entrar na casa do seu marido. As roupas trazem lembranças. Trazem lembranças que nós devemos evitar para conseguir se acostumar mais rápido. E como é que vocês vão fazer? Bom, nós vamos nos encontrar no Ampar Ford. E vamos juntos até o aeroporto. O Barroão vai fazer o check-in e eu fico esperando dentro do carro. Só entro perto da hora do embarque para não correr o risco de encontrar algum conhecido. Arepa Guandimar e se encontrar. Se encontrarmos, não vai dar tempo dele avisar a minha família. Está chateado? Dá para não estar, Ivone? Eu não devia ter te falado nada. Aqui, Murilo. Algo só me disse isso numa hora de muito estresse. Não dá para levar a sério quando uma pessoa fala assim numa hora de tão estresse. Mas para mim não interessa. Importa que ele pense isso de vez em quando. Um sentido traído, Ivone. Ai, não fica assim. Não, eu sou um sujeito leal às minhas amizades. Sabe, quando sou amigo, eu sou amigo. O Raul é o irmão para mim. Eu sempre estive do lado dele, sempre apoiei, sempre compartilhei tudo. Agora vou descobrir a essa altura da vida que a recíproca não é verdadeira? Ai, Murilo. Agora eu entendi por que ele está assim comigo. É claro. É claro que eu entendi. A culpa é minha. Quer dizer, o cara faz essa meleira com a vida dele. E a culpa é minha. Me promete que você não vai fazer nenhuma besteira. Desculpa, eu preciso ir para casa e esfriar minha cabeça, tá? Como foi? Exatamente como nós desconfiávamos. Ele se aliou ao Ramiro? Eu puxei o assunto da empresa. Perguntei para ele como é que estavam indo as coisas por lá sem você. E ele começou me dizendo que o Ramiro era muito competente e que tinha pulso para tocar a Cadori, mesmo que você não voltasse. Ele pensa isso agora. Até pouco tempo atrás ele achava que a Cadori não sobrevivia com o Ramiro sozinho. É muito ambicioso, Murilo, né? Mas eu nunca tinha percebido. Zé! Mas sabe o que é, meu amor? É que você estava perto demais. E as pessoas a gente enxerga melhor de longe. Ai, estou com sono.